Disseram que iam voltar a ter ligações com os filmes nessa temporada e voltaram com tudo no episódio 2 mesmo, viu? Recentemente, os produtores de Agents of S.H.I.E.L.D., Jeff Lowe e Jeffrey Bell, disseram ao Deadline que com certeza iam ter ligações aí com os filmes com o universo cinematográfico da Marvel na última temporada. Calma aí vocês dois, com certeza é muito forte, né? É porque vocês deixaram na temporada 6 a gente na mão com relação a isso. Mas beleza, parece que vocês estão realmente cumprindo a promessa, porque no segundo episódio já teve Capitão América, Hidra, Caveira Vermelha, teve tudo. Mas o que a gente quer mesmo é Thanos. Bem-vindo, Thanos. Estou preparado. Eu assisti esse episódio de S.H.I.E.L.D. assim, ó. Deitadão, deitadão, comendo minhas barrinhas de chocolate, barrona, né, na real. Estou cheio de barras aqui do João dos Doces. Sério, meu povo, para que é melhor? Olha isso aí. Meu povo, aguenta, Matheus Barros sou eu. E para quem não sabe aí, Agents of S.H.I.E.L.D. começou sua sétima e última temporada. Em homenagem a isso, eu que gosto tanto dessa série, resolvi fazer pela primeira vez aqui no canal, episódio por episódio. Nunca na história desse país. Mas vamos lá, o episódio começa no mesmo ponto em que acabou o primeiro. E de cara, assim, eles já vão logo discutindo sobre essa questão tão controversa deles, Agents da S.H.I.E.L.D., terem que salvar a Hidra. Então, lembrados, né, os Chronicons querem acabar com a S.H.I.E.L.D. no passado para que ela não exista no futuro e eles possam dominar o planeta. Para isso, eles querem impedir que a Hidra realmente nasça para que a S.H.I.E.L.D. nem precise ser formada. O alvo é o Freddy, ou o Wilfred Malick, que é um jovenzinho que no futuro vai ser uma das cabeças da Hidra. Pois bem, nesse debate acalorado, o Coulson deixa bem claro que se eles não protegerem a Hidra, vão haver consequências. Só que a Daisy, muito pê da vida, deixa mais em evidência a dúvida que a gente tem desde a temporada 5, eu acho. E a dúvida é, como funciona a viagem no tempo em Agents of S.H.I.E.L.D.? Já que no primeiro episódio a gente viu que parece um pouco diferente de Vingadores Ultimato, que o Dake explica lá, mas eu também disse isso no vídeo passado, que é tudo achismo. E a Daisy responde ao Coulson exatamente confirmando esse achismo. Ela diz, que consequências, macho? A gente nem sabe. O macho ela não diz não. Isso é muito importante, meu povo. Eu acho que os roteiristas fizeram de propósito. Eles sabiam que essa dúvida sobre como funciona a viagem no tempo ia ser muito comentada e muito ligada a essa questão de Ultimato. Então deixaram no ar, de propósito, pra ser um dos mistérios da temporada. Mais do que nunca, a gente vê que a equipe tá perdida ali. E eles tão lá pra deter os Chronicons, sabem que tem que fazer isso, mas não entendem o porquê. Aí esse debate aí sobre o que é certo ou errado de fazer durante as viagens no tempo, dura o episódio todo. De vez em quando eles vão lá e toca nesse assunto. Mas o que é interessante frisar é que a tremor, principalmente, é a que mais quer acabar logo com a Hydra antes que ela exista. Tipo, ela que se lasca a história. Eu quero é poupar vidas. Eu quero impedir tudo que eles fizeram. Ela chega a pedir meio que secretamente ali pro Dake acabar com o Fred. Matar mesmo. Tipo, caraca, nem postura de super heroína isso é. Mas demonstra o descontrole. E também o quanto a Daisy é sentida com a Hydra, né? A Daisy era uma garota muito perdida, assim, na vida. E a S.H.I.E.L.D. meio que deu um rumo pra ela. A Hydra ter se revelado dentro da S.H.I.E.L.D. Alguém que ela amava, como o Ward, ter se mostrado um traidor. E tudo que eles passaram depois disso, transformou ela em uma pessoa que realmente odeia bem mais do que os outros, assim. A gente sabe que a Hydra é vilã, mas... E esse desespero dela, essa raiva, faz com que ela jogue na cara do novo Coulson, que ele não é mais líder ali. Ele não tem que ficar tentando decidir nada. E é legal, acho interessante, porque o Coulson meio que sente o Baca. Ele faz assim quando ela fala. Você tá mandando em quem aqui? O Coulson se toca que ele não é mais o diretor, apesar dele ainda ter aquela postura. Ele é acostumado com aquilo. Ele tem a postura de líder. Enfim, eu acho que nessa temporada a gente deve ver mais o Coulson lidando com esses conflitos existenciais que ele tem. Como a própria May disse, né, ela chega pra ele e fala, você não é o Coulson, mas também não é o Coulson. Tipo, ele é meio que ninguém. E falando sobre a May, vamos pra aquele tópico que eu citei no final do vídeo passado, dela está estranha. Nesse episódio ela fala coisas, assim, que a May normalmente não falaria, tipo, ah, eu tô com fome, eu vou ali. Fora que eu ainda acho a pele dela meio acinzentada, viu? Mas enfim, o Enoch não só notou isso, como confirmou pra gente que ela realmente morreu por algum tempo ali, durante a batalha final da sexta temporada. Será que ela realmente virou um zumbizão, igual eu falei no vídeo passado, meu povo? Ou será que, sei lá, o poder do monólito fez de alguma forma alguma coisa nela ali? Ou os aliens lá, os Shrek, né, tem alguma ligação? Hora da teoria maluca e talvez não tão maluca. Será que a May virou um espírito da vingança? Será ela May Toqueira Fantasma? Ah! Eu entendi a referência. Mas é sério, meu povo, vamos pensar bem, a gente não sabe como foi essa questão da morte e volta dela. Em uma temporada final, é muito comum que queiram colocar referências às outras temporadas. Se o motoqueiro não vai voltar, coloca alguém como motoqueiro só pra ter aquele... Ah, aconteceu de novo. Não sou eu que decide. E continuamos sem respostas de como ela voltou. A gente só sabe que tem a ver com a Simmons. Falando nela, a gente entendeu melhor que a falta de controle com relação à viagem no tempo é bem maior do que se imaginava, né? A gente meio que já sabia que não havia um controle total da viagem no tempo, nem por parte dos agentes, nem por parte dos Chronicons. Mas agora é um descontrole total, meu povo. É tipo, vai abrir a janela do tempo. 20, 17, né? 17 minutos. Corre, meu povo, bota tudo nas malas. Ei, ei, ei. Vai, Chaves, vai pra Acapulco. A Zephi meio que viaja no tempo automaticamente. É tipo, vai, agora. Foi, já era. Isso leva a crer que eles realmente estão presos nessa viagem no tempo constante faz muito tempo. Então a Simmons tava escondendo isso deles. Muito provavelmente porque ela não sabe nem como parar. O que bota mais em dúvida quanto tempo ela passou viajando no tempo até achar os agentes novamente no final da temporada passada. Tipo, é mais um mistério da temporada, né? Eu disse isso no vídeo passado. Essa questão da relação do tempo que ela passou fora, que ela não quer dizer, pode nos desvendar, inclusive, porque eles não viveram o estalo do Thanos, a dizimação. O Enoch foi perguntado nesse capítulo agora sobre isso e se conversou, assim. Ele não deu uma resposta clara. Então, com certeza, vai ter uma revelação bem importante com relação a esse ponto aí. Eu quero saber o porquê. Deve ter algo por trás. Espero eu e duvido que seja só pra proteger o Fitz. Episódio segue praticamente todo dentro do bar ali, pra parte do grupo. E o que eu tinha falado na vez passada, né? No episódio passado, se confirma nesse episódio. Corte de custos total da Yoyo. Não só tiraram os braços de ferro dela, né? Como até os poderes também. Ou seja, ela virou uma pessoa quase inútil ali dentro. Ela não consegue, né? Pegar a garrafa que tá caindo ali do lado dela e ela é muito veloz. Não entende bem o porquê, o que que tá acontecendo. Ela meio que travou. E é isso. Acho que vai ser desvendado mais pra frente. Ela chega a falar que pode ser por conta do alien, né? Que tava dentro dela, né? O Shrek. Não é o Shrek. Mas vamos lembrar desses bichinhos pros próximos capítulos. Grava aí a parte desses aliens e Shreaks. Vou explicar melhor sobre eles. O que pode ter ligação, inclusive, com as mudanças da May. Acho que nos próximos episódios a gente precisa ter essa informação aqui, ó. Na cuca. Como eu falei, o episódio tava seguindo com o grupo dividido e o Mac e o Dake tentando proteger o Freddy. E é interessante ver como um mal tão grande como a Hydra, o nazismo, né? Nasce de pessoas tão comuns. Pessoas com sonhos até inocentes, como o Freddy. A parte em que humanizam ele. Ele conta a história de como a família faliu. Como o pai se matou e a mãe tem problemas mentais por conta disso. Você acaba ficando empático com o personagem, né? Até a hora que você começa a lembrar que ele vai se virar um nazista de renome, digamos assim. Acaba parando e pensando. Não, calma. Não vou ficar gostando dele. Ele é um bote. Acho que o Dake, que pra mim é o pior personagem de S.H.I.E.L.D. atualmente, serviu pra isso nesse episódio. Ele é meio que agente ali. Ele fica nesse conflito. Enfim, esse dilema fica até a hora em que a Simmons consegue um tiquinho assim, uma gotinha da substância que o Freddy tava tentando contrabandear. Que no episódio passado eles disseram que era o futuro do mundo, né? Fazendo os testes dela lá, ela descobre que o líquido é parte dos experimentos de Abram Hirsky. Eita! E daí? Continua. Quem é esse doido, afinal? Ninguém mais, ninguém menos. Que o cara que viu em um garoto magrelo do Brooklyn. Potencial. Um garoto magrelo chamado Stevie Rogers. Brooklyn. Sim, a Simmons deixa claro que ali é a substância-chave pra criar o soro do super soldado que deu origem ao Capitão América. Posso fazer isso o dia todo? O Abram é até boa gente, como a gente viu no filme lá, né? O Capitão América é o primeiro vingador, que ele morre também nesse filme. Mas a gente tem que pensar que o experimento dele começou na Hidra, antes mesmo da S.H.I.E.L.D. existir. Então, não tem como não dizer que ele não tem um pezinho ali na maldade também. Eis que com isso desvendado, eles revelam ali algo que a gente já sabia, que o soro vai ser usado pela primeira vez em Johan Smith. Ou mais precisamente, o Caveira Vermelha. Quando ele ouve falar da minha fórmula e do que ela pode fazer, ele não resiste. Se esse vilão vai voltar agora por conta disso, eu acho que pode acontecer sim. Vamos pegar aqui, meu povo, o final do episódio. Eles conseguiram impedir que os Chronicons matassem o Fred, salvaram a Hidra e coisa e tal e viajaram no tempo, né? Pegaram lá a janela. O Enoch não conseguiu, perdeu o trem, perdeu a hora, se lascou, ficou preso em 1931. Mas tudo bem, aparentemente ele vai se dar bem por lá. Por sinal, um parêntese aqui sobre algo que eu falei no vídeo passado e repercutiu um pouco, o povo comentou. Os Conings, que eu falei que pareciam modelos de vida artificial, eu dei quase como certo que eram, né? Não é tão certo assim, ok, mas eu ainda acredito que são. Porque lá eles têm uma certa brincadeira de dizer que são irmãos e tudo mais, que pra mim soa como brincadeira. E eu tinha dito que era mais certeza eles serem esse tipo de modelo, de robô, porque no passado tem um cara com aparência igual a deles, um cara que foi ligado à fundação da SHIELD. Então faz total sentido fazerem robôs com aparência deles. E aí tem uma frase do Enoch que é meio controversa, ele falando sobre robôs ali com o Conan e ele meio que fala que os netos dele também ficam maravilhados com essas coisas, com essa tecnologia dos Chronicons. O que leva a crer que são netos, sim, porque aí confirmaram que não são robôs, porém, se eles tocaram nesse assunto, a gente pode pensar que os modelos de vida artificial foram criados a partir da tecnologia do Enoch. Ficou no passado e é um Chronicon, entendeu? Pra mim, eu ainda aposto nisso. Digam aqui embaixo o que vocês acham disso. É uma teoria minha, mas que parece muito certa. E talvez nem vão explicar tintim por tintim nessa temporada, porque não é tão importante. Pois bem, a Zephi se foi lá no tempo, mas eu acho que eles não vão avançar muito não, viu, meu povo? Porque no episódio 3 a gente já sabe, pela prévia que aparece no final, que o agente Souza vai aparecer, que é um personagem de agente Carter. Agente Carter se passa logo depois de Capitão América 1. Então, acho que dá sim pro Caveiro Vermelho aparecer, entendeu, meu povo? Eles continuarem nessa guerra dos Chronicons tentando destruir a Hydra e a Hydra tendo que ser salva pela shield, aquela coisa toda. Até porque o Caveiro Vermelho não precisa de um ator caro, né? Foi provado aí em Guerra Infinita e em Ultimato que quem colocar ali tá de bom tamanho e a gente vai aceitar. É mais um motivo pra ter esse personagem. Chegando a hora da agente Carter também, eu disse que vai ter. Mas só no final que vai ter Nick Fury. Meu povo, Caveiro Vermelho não sabe, não sabe curtir a vida. Se soubesse, tava que nem eu, comendo essas barrinhas recheadas, tendo uma boa e tal. Caraca, essa de chocolate branco com Nutella, viu? Meu Deus, pra quem não sabe, essas coisinhas lindas aqui, são do João dos Doces. Se liga aí no Instagram do cara. Essa segunda barra aqui, ó, é meio amargo chocolate com beijinho, recheio de beijinho. Com certeza vai ser uma das que eu mais vou gostar, porque... Eu amo beijinho. Tem uma infinidade enorme de recheios. Olha esse aí, meio amargo com recheio de ninho. Vou aqui me obrigar a morder mais uma barra pra mostrar pra vocês. Olha por dentro essa, chocolate branco com chocolate belga. Olha o recheio, olha o sofrimento. A galera tá começando agora, mas com muita qualidade, que é o que importa. Diz tudo o que você achou desse vídeo aqui nos comentários. O que você acha de Shield, o que tá achando dessas análises. Quais séries vocês querem que eu fale mais também, episódio por episódio depois dessa. Tô pensando em fazer todas da Marvel. Falcão, saudade invernal, o que for.